Sejam bem-vindos ao Mundo da Informática na TV. Este é o HardSoft. Aqui você vai ficar ligado em tudo que acontece e ainda vai poder tirar suas dúvidas com o Rodrigo Nascimento. Tudo bem? Tudo bem, Elton? Hoje é Help e vamos responder a pergunta do Michael Pierre, de Blumenau, Otton Safraide, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Jair Rodrigues, de Criciúma. E para dar uma turbinada no seu PC, temos a consultoria de Ayrton. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Ayrton? Então, hoje uma super matéria para o pessoal de casa. Vamos ensinar como fazer um website profissional com poucos cliques. Olha só, arrojado, hein? Um website profissional com poucos cliques. Os caras, os desenvolvedores de site vão matar o Ayrton. Perdoem o emprego. Que nada, eles vão ver a matéria. Eles vão ver a matéria e vão... Mas o que você curte mesmo são jogos para PC. Então, fique ligado nas dicas de Cardozinho, tudo bem? Tudo, Ayrton. Hoje vai ser o Unsense of Ogre. 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 É um jogo de plataforma, aquele estilo antigo, mas legal. A informática invadiu a sua TV. Fique ligado. O RARSOFT está apenas começando. Nosso mission é about to... O RARsoft já está no ar e a minha dica agora é para você que está em apuros com o seu PC Acesse o www.hstv.com.br e clique no link Help Lá você deixa a sua dúvida para a gente responder aqui no programa Beleza? E hoje, por exemplo, o Rodrigo vai dar um Help para você de casa Vamos lá? Vamos lá O Maicon Pierre de Blumenau Gostaria de saber como faço para abrir os vídeos que vocês postam no site Ele disse que baixou o vídeo e ele vem com o formato PHP O que ele está baixando é o link Todos os nossos vídeos que são postados no site, eles estão no YouTube, né Anderson? Exatamente Então ele pode entrar no YouTube e fazer o download através daqueles VDownloader Aqueles aplicativos que tem no próprio site do RARsoft para baixar a vida no YouTube Beleza, Maicon? O Jair Rodrigues Gomes de Criciúma Sei que é simples, mas não sei como alterar Para que uma máquina ao iniciar não precise da tecla F1 Se tiver sempre material impresso, por favor encaminhar via correio Ele pode mandar isso por e-mail e tal Pede o F1 na máquina dele porque a BIOS está com a data e horas atualizada Porque a bateria da placa-mãe já descarregou Está descarregada Então assim, não existe uma maneira por configuração para tu fazer isso, tá Jair? Tem que pegar, levar no técnico ou compra tu mesmo da bateria Se tem alguma experiência nisso Troca da placa-mãe, configura a BIOS uma vez só e salva e vai ficar gravado Que bateria que é? Aquelas de relógio redondinha? É, eu acho que a de relógio é um pouco menor ainda, né? É de um... É de uma pastilha, né? Uma pastilha, tinha uma pastilha É, é uma pastilha, é pouco maior do que no relógio É, é uma pastilha, né? Aquelas calculadoras de HP É assim, mais ou menos desse tamanho, assim Tu que gosta de remédio, é mais ou menos que... É um remédio, é um remédio Enfervescente, assim, desse tamanho, assim, sabe? Olha o infer... Boa, porra, esse é enfervescente Vamos à próxima Vamos lá? É, meu Deus O Daniel de Marília Olá, amigos do Rádio Soft, como vão? Estou fazendo, no primeiro ano, curso de ciência da computação Gostaria de saber se o notebook LG X1401100 Aceita outros sistemas operacionais Além do Windows 7 que vem nele Bom, qualquer computador, tirando os MacOS Que não, que não aceite Que agora é tudo da plataforma Intel, né? Mas tem que dar uma pesquisada antes Tirando eles, qualquer outro PC Tu consegue instalar outro sistema operacional A não ser o Windows, tá? Pode instalar Linux, pode instalar até o... Da Apple, lá O S? É, se a arquitetura for IBM, funciona O Leopard? O Leopard Sim, não estava lembrando o nome O José Carlos Freitas Menezes, de Florianópolis Oi, tem um notebook Intel Dual-Core, 2GB de RAM 128 de vídeo É uma SIS Mirage, placa de vídeo on-board Mas não consigo jogar PS2008 Se ele quer saber se tem como fazer para rodar os jogos melhores Ainda está utilizando o Windows 7 Ultimate 32 bits É bom, José Carlos O computador até que não é ruim, tá? Mas a placa de vídeo de 128 Memória é compartilhada ainda Com o chipset da placa-mãe Essas SIS ainda Se fosse, tem umas placas-mãe com o chipset da NVIDIA Aí tu vem a controladora de vídeo da NVIDIA mesmo Há 10 anos atrás era uma boa... É, até... Há 7 anos atrás, por aí, era uma boa opção Mas no caso, isso aí é on-board, né? Isso, ele está falando ali com o notebook, não é? Isso Pois é Isso a gente já comentou aqui também, né? Que notebook para jogar, só se tiver a placa de vídeo dedicada Só se na hora da compra ele já especificar isso para o vendedor É, que é o notebook para jogo, que tem isso Próxima É porque assim, né, cara? Tecnologia é assim, né? As pessoas comparam às vezes o que não dá para comparar Então a gente tem que cuidar com isso de coisa É? Estou comparando banana com laranja aí É Nossa Banana com laranja Nossa Tudo a ver Uma tem casca, a outra também Uma é amarela, a outra também Vamos lá? Não, mais, mais O Alton Safraide, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Olá, a princípio gostaria de agradecer todo o esforço de vocês pelo programa Ele é de muita ajuda para todos nós do mundo da informática Minha dúvida é a seguinte Comprei um notebook Acer 5741 E ele tem o selo do Core i3 No índice de classificação do Windows Vejo os quatro núcleos como nome Core i3 E dois núcleos físicos Porém, baixei o Everest Ultimate E na parte de CPU ID Ele me mostra o selo de Core i5 E diz que meu processador é um Core i5 540 E aí Bom, eu pesquisei aqui um pouco sobre o notebook O modelo de notebook da série, da Acer Que ele me mandou E os dois notebooks que tem parecidos desse modelo aqui Os dois eles vêm com o processador Core i3 Tá? E o desse aqui especificamente que ele me mandou É um Core i3 2.1 GHz Tá? O Core i3 ele vem em dois núcleos E quatro threadings Então só pra zerar a dúvida ali E o modelo desse Que é o Core i3 380M O modelo do processador mesmo Cerrou? Cerrou Talvez alguma coisa do Everest Que ele trouxe uma classificação diferente Ele trouxe uma classificação diferente Então valeu Rodrigo pelas dicas E você já deve ter visto As fotos do pessoal lá no final do programa Então se você quiser aparecer também É muito simples É só ir no nosso site www.hstv.com.br No menu cadastre-se E postar a sua foto Depois Ficar ligado aqui no programa Porque você pode aparecer a qualquer momento Numa edição aqui do Rádio Soft Mas capricha na foto, né? Tem foto que não dá pra colocar Não pode ter fotos com bebidas alcoólicas Ah, olha aí Fotos nuas Sexo demais Sem gestos obscenos Esse tipo de foto Não pode usar nenhum Foto bonitinha, né? Foto com o papai Com a mamãe Mostrando a sua cidade Com o seu computador no lado Com o quê? Com o cachorro Com o cachorro Com o cachorro do namorado Não, não O cachorro, né? Beleza? Com dois cachorros Bacana, então E agora vamos dar uma pausa A gente já volta É rapidinho E o Rádio Soft já volta E agora vamos dar uma pausa E agora vamos dar uma pausa